É o que eu tô pensando. Você trouxe melancias pra mim. Você sabe que eu adoro melancias. Obrigada. As que tem onde eu moro são doces e são maravilhosas, mas estas daqui da sua casa são especiais. E eu tô tão feliz. Mal posso esperar. Bom, você não trouxe muitas, né? Mas por hoje tá bom. Isso é uma mordida. Você andou dando uma mordida na minha melancia. Isso é muito injusto. Hum, chão tão docinho. Hum, chão tão docinho. Hum? Hum. As de onde eu moro realmente são melhores. Eu não sei porque que eu gosto tanto das daqui. Hum. 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 As nossas são tão doces que... Hum. Parecem serem feitas de açúcar. Não que seja ruim, eu adoro. Dove! Hum. 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 Tchau. E não pode sobrar nenhum pedacinho rosa. Tá tão geladinho. Melancia é a melhor coisa do mundo. Quem precisa de bolo? Chocolate? Quando você tem melancia? É claro que eu gosto. Mas... Eu gosto mais de melancia. Essa é bem gostinha. Tchau. 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 É que você não me viu comendo manga ainda. Eu vou pegar o meu pão. O barulho é bom, né? O barulho é bom. 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 O barulho é bom.